Eu tenho 28 anos, já morei nos Estados Unidos e fui aos 16 anos por dificuldade financeira da minha família. Nunca deixei de encarar de frente as minhas atitudes e sempre fui homem de decisão. Fui eleito o vereador mais jovem na história de Valadares. E tenho trabalhado nesse mandato meu inteiramente com um só motivo, pelo povo de Valadares. Como ajudei em diversas áreas, seja no esporte, na saúde, seja nas vítimas de enchentes, tenho dedicado inteiramente, junto com o doutor Augusto Barbosa, porque acredito que Valadares precisa recomeçar o progresso. Voltar àquele tempo onde tinha Mourão e Augusto era vice, e onde realmente foi realizado obras aqui no nosso município. E não precisa de nós estarmos aqui falando, uma vez que eu e o Augusto Barbosa, nas nossas caminhadas, nós temos visto isso, o povo falar, onde as obras estão dizendo, por todos os lados. Aceitei ser visto de doutor Augusto Barbosa, sem o conhecer muito, pois nós tínhamos partidos diferentes e conseguimos fazer uma coligação, onde uma chapa que nós conseguimos dentro do PRTB, o meu partido, do qual eu sou presidente, e junto com o PSDB. E aprendi a admirar o doutor Augusto Barbosa, pelo seu caráter, sua honestidade, e sua vontade de ver Valadares ir para frente. Como todos sabem, teve um acontecido, do qual eu não tive culpa, e vou provar isso na Justiça, que não estou culpado de estar ali na hora errada e no local errado. E pode ter certeza, para toda a comunidade valadarense, que tem me tratado com carinho, que precisa saber que eu não fiz nenhum ato de vandalismo contra nenhum candidato. O cidadão valadarense também precisa saber que não admito ser usado por esse grupo que está no poder para atrapalhar a campanha de doutor Augusto Barbosa. Nunca fui pesado para ninguém. E acho que, pela colocação da própria oposição, e do qual pegou e se tornou a notícia, e para mim ser pesado, para doutor Augusto Barbosa, eu acho que importa o vice, mas sim, doutor Augusto Barbosa tem que continuar, e eu vou junto, de cabeça erguida, e vou lutar dia após dia, até o dia 7 de outubro, pedindo voto para uma pessoa honesta, direita, e que valadares merece ter como prefeito. Pode ter certeza que, na minha vida, eu comecei muito novo, comecei aos 16 anos, indo para os Estados Unidos, deixando minha família, e não foi fácil. Voltei, fui candidato a vereador aos 18, não ganhei a eleição, mas também não desanimei. Fui candidato e ganhei as eleições, sendo o vereador mais novo de valadares. E cheguei a ser vice, candidato a vice, doutor Augusto Barbosa, sim, pelo meu trabalho. E pode ter certeza que vou continuar trabalhando em prol de governador valadares, sem poupar nenhum esforço, pelo contrário, te vendo, dando tudo o máximo que eu tenho, que eu posso fazer para a nossa cidade. Muito obrigado. É isso. Obrigado.